Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Bom dia, minha gente, bom dia, caramba, bom dia Bom dia, mãe Bom dia, filha Bom dia Bom dia pra mamãe Gente Hoje é segunda-feira Tá me ligando, mãe Hoje é segunda-feira Hoje é dia do quê? Da gente tomar vergonha na nossa carinha Né? E fazer o quê? Tá numa alimentação melhor Voltar os treinos E é isso que eu vou fazer, queridos, tá? Não sei até quando vai durar, não Mas a gente vai fazer Segura o dedinho, mãe Eu seguro Bom dia, meu filho Bom dia, meu filho Bom dia, meu filho Bom dia, meu Deus É beijo, meu olho É beijo, condor Meus beijos Você é gostoso Você é gostoso Você é gostoso Você é gostosão Gostosão da minha vida Tá mais calma, né? Tá mais calmo, né? Tá mais calmo Você, você Você Olha ali, povo Bom dia, minha gente Eu sou a miadinha Cadê miadinha? Cadê miadinha? Cadê miadinha? Cadê miadinha? Meu Deus Meu Deus Eu já guardei uma mala Agora eu vou abrir uma boniere, velho Gente, a gente mandou uma mala Antes dessa Só disso Só Sério Ali, ó Tinha que tava no restante da mala de presente Velho, vocês não tão entendendo O que chegou na minha casa Eu vi um negócio no Instagram Na K-Crafts Essa marquinha aqui, ó K-Crafts Tá vendo? E... Enfim Apaixonei Falei com eles Carla Gente, olha isso aqui Nova pulseira do Apple Watch Toda De cristais Swarovski Carlinha, obrigada Gente, ela faz um trabalho Incrível Entrem no Instagram Vocês não vão se arrepender Sério Eu tô apaixonada Eu já vou usar agora, mulher Obrigada Gente, vocês lembram? Eu tava no Canadá E eu falei sobre o meu protetor solar Que é esse aqui, ó Tá com o aclinho, bebê E eu falei Gente, não vende no Brasil Só vende no Japão Nunca achei aqui E aí Carol Da Japão na sua casa Falou Vende sim Eu vendo vários produtos do Japão E eu vou mandar pra vocês Olhem isso aqui Gente, assim Não dá pra entender nada Tá? Mas ela botou tudo bonitinho pra mim Gente, esses produtos Vocês não tão entendendo Como eles são perfeitos Máscara Tem 300 mil coisas aqui Tudo japonês E ela manda pra sua casa Até a Kit Kat do Japão Ela mandou pra mim Não acredito Eu tenho Esse eu comprei Esse é maravilhoso Esse aqui é um sabonete Maravilhoso E ela é muito fofa, gente Carolzinha, muito obrigada Carolina Já põe na sua casa Quem precisar dos produtinhos Esse protetor solar aqui, gente Vocês não tão entendendo, não Ele é maravilhoso Amo de paixão Obrigada Vou testar aqui Só pra mostrar O protetor solar Para a geração do Instagram Neutralizar o tom amarelado da pele Melhorando instantaneamente Sua clareza Levando uma pele uniforme Iluminada e cheia de clareza Ó, que lindo Como é que é, hein? Vou botar na cara pra ver Galera do Instagram É meio mais bonita A gente ciumenta Essa aqui, ó Ciumenta aqui, ó É ela Vai botar a cara de lado Você não deu um bom dia Um bom dia Você não deu pra falar, mãe Hoje Eu te chamei Você nem desceu Pra falar comigo Tô triste Uhum Entendeu? Tengo Isso é tengo Isso é ciúme Dos filhos Meu Que eu sei Eu te amo Ai, meu Deus Ai, meu Deus É o cangote, mamãe É o meu cangote Eu vou fazer os carinhos No cangote Aqui na barriguinha Na xebeca E na barriguinha Na xebeca Nos pés Eu amo Amo, amo, amo Amo Outro dia Hello, babies Gente, eu já fiquei subida Porque eu fiquei sem celular É Estou aqui na Fuel Laser Fazendo Outrinha Outrinha Nas minhas Pelancas Barricais Pra ver Se o tudinho E já é isso Relaxando um pouquinho Que a gente merece Que hoje Eu já fui Corrida E São 10 horas da noite Eu não consigo entender Por que Que temos um trânsito Não temos Temos um trânsito É só porque Eu tô com muita fome mesmo Um pouco Que Não é possível Filhos Quero saber Os meus filhinhos Cadê Oi, peraí Peraí Que eu quero saber Cagou pra mim Não sentou E aí Põe uma coça na orelha Pá Nem aí, né filha Nem aí, né filha Nem aí Tô dormindo Oi, cara Oi 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 Peraí Peraí Essa língua Essa língua É de dengo Essa língua É de dengo É uma língua De dengo Minha filha Ai meu Deus Do céu Como eu te amo Mas você não tem noção De quanto eu te amo Você não tem o mínimo Você não tem isso aqui De noção Você não tem Não tem notão Não tem noção Muito De beijo Minha gente Muito De beijo Hum Hum Sua linda Eu sou uma lady Eu sou uma princesona Vocês me perguntam Por que que eu falo Tanto da elementar Pra vocês E por que que eu sou fã Porque eu pedi E solicitei Minhas novas fórmulas Na sexta E já está pronto Aqui em casa Eles entregam a domicílio Então é ótimo Pra mim Que eu não tenho tempo De passar pra pegar Super rápido Com a melhor qualidade Entrega Perfeita Obrigada Agora eu vou poder Começar meu tratamento Se Deus quiser Simbora 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 Simbora